Hoje, 21 de setembro, é comemorado o Dia do Radialista. Nós, da TV Augusto Gente, íamos conversar com o Gêder Gomes, radialista aqui da Rádio Jacobina FM. Estamos agora com o Gêder Gomes, ele que é radialista há muitos anos, né, Gêder? Que você contasse um pouco da sua história e falasse também sobre esse Dia do Radialista, que a gente sabe que é muito importante para essa categoria. Bom, inicialmente, parabenizar o trabalho de vocês do Rota da Notícia, pelo pioneirismo, pela inovação, de estar apresentando um programa jornalístico que poderia ser considerado como uma TV, utilizando dessa ferramenta que é a internet. Bom, hoje é uma data simbólica importante. Na verdade, há duas datas, 21 de setembro e uma outra data de 7 de novembro, que de uns anos para cá também é comemorado, mas a data principal para a gente realmente é o dia 21 de setembro. Fazer parte dessa categoria, Jair, para mim, me orgulha bastante, porque a comunicação é primordial hoje na vida do ser humano. E o rádio é que fala a linguagem da população, do povo. A TV, as grandes mídias, a grande TV, a grande imprensa, ela se baseia nos aspectos mais gerais da nação e da geopolítica, ou seja, dos assuntos relacionados ao mundo. Então, o rádio é a que faz a linguagem do povo, é a que consegue levar essa informação para o povo. E, portanto, eu sou muito grato de fazer parte do rádio, que comecei já há muito tempo, desde 1997, que eu faço o rádio, comecei bem em terra-idade. E, para mim, repito, é uma satisfação fazer parte dessa categoria, dessa classe. E essa foi a nossa entrevista, conhecendo um pouco da história dos radialistas, como está a comunicação neste período de pandemia. Com imagens de Cleiton Latam e Jair Tomota, para o Rota da Notícia.